Olá, estudantes do nono ano! Nesse vídeo vamos falar sobre as crises econômicas na globalização. Vamos pensar juntos, o que é uma crise econômica? E por que de tempos em tempos ouvimos falar sobre isso? Afinal de quantos? O que é uma crise? Como elas são geradas no mundo atual? De tempos em tempos passamos por crises, porém o que pode variar são as razões que levam às crises, os setores da economia que serão mais fortes afetados e a intensidade delas. Em geral, grandes crises afetam de alguma forma todos os países do sistema capitalista, pois as economias são dependentes entre si. Então se você tem uma grande potência econômica no mundo e esse país passa por uma crise financeira qualquer, todos os demais países começam a entrar nessa crise. Geralmente começam a aumentar os desempregos, as pessoas desempregadas perdem o poder de compra, compram cada vez menos e isso faz gerar quase como um ciclo da crise. Há duas classificações de crise conforme a sua força e duração. A primeira delas, a recessão, que são as crises relativamente curtas, são fases nas quais a retração da atividade econômica, aumento do desemprego, a diminuição da produção, nas taxas de lucro e nos investimentos. Considera-se em recessão uma economia que apresenta queda no PIB por dois trimestres consecutivos. Numa recessão pode acontecer, por exemplo, num país como o Brasil. Imagina que o Brasil é um país que depende muito do setor agrícola e se nós tivermos um período de estiagem, de seca, nós vamos ter uma falha na produção agrícola. Essa falha pode gerar uma recessão econômica. Se nós não vendermos aquele commodity, não vendermos aquele produto, para de entrar dinheiro no país por um determinado período de tempo, isso gera crise, indiscutivelmente. Agora, se essa crise se estende para muito mais do que isso, ela já é considerada uma depressão. As depressões são crises duradouras, um estado de agravamento da recessão, com forte redução da atividade econômica, falências, altas taxas de desemprego e grandes quedas na produção e investimentos. Geralmente, considera-se a depressão uma recessão que ultrapassa três ou quatro anos de duração, ou, então, uma queda drástica no PIB. Pode acontecer, então, uma depressão de duas formas. Uma em que a recessão é muito extensa, demorando três, quatro anos, e o país não consegue se recuperar. E a outra é quando, por algum motivo, tem uma queda muito drástica no PIB. É o que provavelmente vai acontecer com a Rússia. Com esse fechamento que os países estão tendo em relação à economia russa, eles provavelmente vão entrar em uma depressão econômica, pois falta a entrada e saída de mercados. Vale lembrar que qualquer país capitalista no cenário atual depende muito das relações internacionais. Crises econômicas. Com a crescente integração e dependência entre os países, caso ocorra uma recessão econômica em um país ou em um grupo de países, principalmente as grandes potências políticas e econômicas, como os Estados Unidos e a União Europeia, o mundo inteiro pode sofrer as consequências. Um exemplo é a crise financeira de 2008 nos Estados Unidos. Essa crise de 2008, ela começou com a especulação imobiliária no país, aonde o valor do imóvel passou a desvalorizar rapidamente, pois as pessoas hipotecavam suas casas para garantir empréstimos e não tinham mais como pagar. Ao atingir preços bem acima do mercado, o setor acabou entrando em colapso. Bem, os empregos ficando vulneráveis acabam fazendo com que ocorra um ciclo de crise econômica e a situação vai ficando cada vez pior. Nesse vídeo, nós falamos sobre as crises econômicas na globalização. Eu espero que vocês tenham gostado. E até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho